Chegar lá, você sabe o que você pode. Eu peguei e consegui um emprego. Aí eu falei, agora eu tô patrão. Porque agora eu tenho como me manter. E agora eu posso pegar essa grana e fazer acontecer. E montar ela e realizar meu sonho. Legal. E aí o que eu fiz? Bora montar essa loja. Voltei lá pra mulher em diadema. Essa mulher de diadema pensa numa mulher chata. Renatão, você é azarado, hein, velho? Eu vejo aquele filme A Procura da Velocidade e eu me vejo várias vezes lá. Mano, era só porrada. Tamo junto, eu falava. Tamo junto, Smith. Aí a mulher era insuportável, velho. E ela começou a colocar um monte de dificuldade. Aí chegou um dia. Eu enchi o olho de lágrima e falei pra ela Dona Fulana, por favor me aluga esse imóvel. Eu juro pra senhora que eu vou pagar. Não vai estar tudo errado, tal, tudo. Já apresentei tudo pra senhora, tal, tudo. É, tá bom. Vamos ver, viu, seu moleque. E foi lá e alugou pra mim. Aí eu aluguei. Coloquei prateleira de madeira. Júlio sabe disso. Júlio trabalhou ainda na época de prateleira de madeira. Ah, é? Prateleira de madeira. Vou ter que falar. Você falou a procura da velocidade. Aí os caras estão rachando. Eu nem percebi também. Nem eu. Os caras estão massacrando aqui. Bom, vamos lá. Mentira. Eu fui. Coloquei as prateleiras de madeira. De ferro. O que eu fiz? Investimento, hein? Na verdade não foi isso. Eu comprei cantoneira de tubo quadrado. Sabe esses tubos quadrados? Sim. Fiz cantoneira. Sim. Fui um serralheiro. Comprei tubo quadrado num ferro velho. Aí os tubos quadrados grandes. Eu lixei todos os tubos quadrados. Lixei todos os tubos quadrados. Deixei pronto. Entreguei pro serralheiro. Falei, monta pra mim mão francesa. Aí ele montou as mãos francesas. Sim. Montou as mãos francesas. Eu pintei elas de preto. Fixei na parede. E aí eu fui numa loja que até hoje tem essas lojas de madeira. Qual o nome aí? Que vem de... Léo Madeiras. Léo Madeiras. Isso. Fazendo propaganda da Léo Madeira. Por favor, paga alguma coisa pra nós aqui. É nóis. Aí eu fui na Léo Madeiras e comprei chapa de compensado pintada de um lado de branco. Você compra esses compensado normal MDF. MDF. Comprei MDF branco. E coloquei em cima e fixei. Essa era a minha prateleira. Top. Cantoneira de ferro velho. Você que desenrolou aí. Fiz isso. Legal? Mano, pra você ver como o cara faz. Eu tenho a foto. Eu prometo pra você. Prometo pra você que eu vou te mostrar depois. Eu devia ter trazido a foto. Eu tenho a foto do dia da inauguração, cara. É mesmo? Eu tenho essa foto. Que da hora, velho. Aí eu fui lá e coloquei as prateleiras. E aí eu fui. Eu já tinha um estoquezinho de suplemento. Sim, você já fazia os esquemas. Certo? Mas era uma barata. Minha loja era assim, ó. Era um pote aqui, outro aqui, outro aqui. E pronto. Entendeu? Era assim, ó. A distância de um palmo por cada um, entendeu? Porque não cabia. Não, a prateleira tava cheia. Então, é. Tá bonito. Era a distância de um palmo, assim, ó. Não tinha produto de gente, velho. Mano, era o que tinha. E aí eu olhei, eu falei assim, cara, não tem produto nenhum, essa desgraça. Meu Deus do céu. Mas tudo bem. A prateleira tá bonita. Abri. Bora. Bora. Arrumei um garoto pra trabalhar pra mim, porque eu trabalhava na empresa. Então, das sete e meia, cinco e meia, esse garoto ficava. Cinco e meia, eu rendia ele e ia. Cheguei. Bora. Qual era o nome da loja? Esporte Nutrition. Esporte Nutrition. Da hora. Não entrava uma alma. Cara, na primeira semana, entrou um tiozinho entregando jornal. Um tentando vender pano. Um tiozinho entregando jornal. Dois mendigos perdendo moeda. E um moleque perguntando se albumina era bom pra ficar grande. Foi o que entrou. Meus amigos falavam. Cara, tu é burro. Literalmente. Não vendeu nada. Sério, tu é burro. Você pegou em diadema. Tu é burro. Eu falei, não, sou burro. E os caras matando sua mente ainda. Aí, o que acontece? Meu, novo, inexperiente. Aí um amigo meu chegou e falou assim, Renato, você tá numa travessa. Você tá escondido. Não era uma loja. Na frente. Ele falou assim, cara, ninguém sabe que você existe. Você tem que fazer panfletagem. Na época era isso. Eu falei, ah, panfletagem. Aí, peguei um dinheirinho, fui numa gráfica e fiz as panfletagens. Falei, cara, mas ou eu fico na loja ou eu faço panfleto. Aí ele falou assim, você tem que arrumar uns moleque pra entregar. Sim. Tá bom. Aí eu arrumei dois meninos pra entregar. Falei assim, ó, vou dar 20 reais pra vocês, pra vocês ficarem na frente da academia A, B e C. Tá bom? Tá bom. E aí, nada, 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 não entrava ninguém. Falei, que desgraça, eu acho que eu fiz errado, cara. Eu acho que eu escolhi o lugar errado. Aí eu cheguei um dia pra academia pra treinar. Quando eu cheguei pra academia pra treinar, voa-se uma folha do bueiro. Voa uma folhinha do bueiro. Olha o panfletinho do Esportes Nutrition. Aí eu olhei pra você, eu peguei a panfleta. Cara, eu juro por Deus, eu olhei assim, dentro do bueiro, velho. O desgraçado do moleque pegava, e depois os caras foram me contar, foram atrás contar. O moleque pegava o bolo, pegava os meus 20 reais, botava no bolso, chegava na frente da academia, entregava 4 ou 5, vlau, ia embora. E no outro dia falava assim, Renato, acabou, tem mais. Olha, por isso que meu pai botava eu pra panfletar. Você acredita? Porque os caras jogavam no bueiro. Segunda, quarta e sexta, eu que tinha que panfletar. Eu ia no Parque dos Pássaros, e andava o Parque dos Pássaros inteiro, jogando panfletinho no correio das casas, velho. Do Espaço Verde. Espaço Verde. Espaço Verde. O Parque dos Pássaros Verde.